Olá, ontem eu fui ao relogioeiro mudar a bateria do relógio e ele estava me falando, estava radiante, relogioeiro pequeno, radiante com a medida provisória 881 que foi anunciada essa semana, que está sendo chamada de a medida provisória da liberdade econômica. Realmente é revolucionária. Eu chego a comparar com o plano real, que derrubou a inflação de 5 mil por cento ao ano para menos de 5 por cento ao ano. Em breve ela vai ser mais bem conhecida e tomara que entre em vigor, seja posta em prática. Está indo para o Congresso, o Congresso tem 90 dias para recusá-la ou aprová-la. Mas é revolucionária. Tira o Estado da cabeça da gente, aquelas amarras da burocracia, dos tributos, das leis, dos cartórios. Elimina aí os alvarás. Outro dia um amigo advogado estava me dizendo, olha, você acha que é o preço do alvará que atrapalha? Não. É o preço da liberação do alvará que atrapalha. Vocês estão me entendendo, né? Bom, eu estou aqui para ler, quem não teve tempo de ler, quem não recebeu, o meu artigo que saiu em 20 jornais nessa semana, eu vou ler o artigo que se chama A Ditadura, aliás, A Democracia da Minoria, que significa uma tentativa de ditadura por parte de uma minoria derrotada nas urnas. Então, eu escrevi o seguinte, a médica do posto de saúde não conseguia ouvir a paciente por causa da gritaria na escola pública ao lado. Acompanhada da diretora do posto, a médica foi ver o que acontecia. Foi na Vila Planalto, aqui em Brasília. Os alunos da escola, vestidos de menina, e as alunas vestidas de menino, gritavam palavras de ordem sobre não terem nascido com seu próprio sexo. Imagina se os pais ficam sabendo. A médica, que já havia posto no mundo, era um obstetra, mais crianças que as crianças matriculadas naquela escola, espantada, começou a fotografar a cena. Aí apareceu a diretora da escola, chegou furiosa, arrancou o celular da mão dela e disse que tinha que apagar as fotos. Quer dizer, a diretora da escola sabia que estava fazendo algo errado. Se não ela estivesse fazendo certo, ela ia estimular. Pode nem tirar foto, essa aqui é a nossa grade curricular. Mas certamente ela sabia que estava fazendo pregação ideológica destinada a enfraquecer a personalidade das crianças, sem que os pais soubessem. Aplicava teorias que pretendem enfraquecer a nação, enfraquecendo a sua base, que é a família, para não precisar de armas para tomar o poder. É um sujeito que estava preso lá na Itália, um tal de Gramsci. Certamente alguém cheio de recalque escreveu isso. Vamos destruir a sociedade, vamos tomar o poder sem precisar de armas. A gente vai destruindo, destruindo as cabeças e está enfraquecendo as pessoas. Bom, no terceiro parágrafo eu escrevi o seguinte. Agora se levanta a discussão sobre se um aluno pode usar o celular para registrar a aula. Eu fui professor da PUC e do Uniceub e eu ficaria muito feliz com o interesse de alunos que quisessem gravar minhas aulas como arquivo e lição de casa. Levar a aula para casa para eu ver de novo, ouvir de novo. Gravar uma aula é oportunidade para espalhar o saber numa escola pública. Em escola privada tudo bem, porque a pessoa está pagando. Pode ser que alguém vá chupar, como tem uns que chupam aqui as minhas gravações, chupar a gravação e vender por aí. Olha, vou vender uma aula de gramática. No fundo, o protesto parte de professores e de até advogados que sabem que não está se dando aula de história, de geografia ou de filosofia, mas fazendo comício e pregação pública. Abrindo um parênteses, agora é batalhão de infantaria, eu servi num regimento de infantaria, mas esse batalhão de infantaria lá do Rio Grande do Sul tem lá um núcleo de formação de oficiais da reserva, o NPOR. A sala de aula só comporta 20 alunos, mas tem uma 21ª carteira que quer dizer o seguinte, pode entrar qualquer pessoa a qualquer hora e assistir a aula. Pode entrar um advogado, vereador, qualquer pessoa interessada sobre direitos humanos, sobre currículo escolar, vai lá, senta, o professor, o instrutor sabe que a aula dele tem que ser clara, transparente, aberta e dentro do currículo. Funciona, funciona. Olhem aí a classe, 21ª. E que coisa, né? Tudo limpinho, tudo brilhante. Bom, uma minoria com pouco voto tenta se impor ao desviar-se de sua missão para convencer alunos de suas teses, omitindo o fato de que elas, as teses, não deram resultado em nenhum lugar do mundo. Mas por décadas obtiveram resultado nas mentes dos alunos que hoje estão fazendo militância em suas profissões. Alguns professores e jornalistas foram vítimas dessa pregação, como a gente vê nas escolas e no noticiário. Nos legislativos, repete-se a tática de a minoria ser barulhenta e dizer que fala em nome do povo. O povo que não lhes deu voto, por isso que ficaram maioria. É interessante isso. Sempre contam com a desproporcional cobertura dos militantes que vão mostrá-los como importantes. Então, eu termino dizendo que convém a gente não se deixar enganar por essa democracia da maioria. A democracia é o governo da maioria que é apurada nas urnas. Bom fim de semana. De Brasília, Alexandre Garcia.